Ele aí vai mostrar pra vocês de casa, porque ele gravou com o Faro e vazaram as plaquinhas que ele colocou na Jaqueline. Eita, Laia! Bora ver! A morada dele dentro do jogo, olha só a imagem aí que temos do Lucas gravando já com o Faro. E ele colocou na Jaqueline ali as plaquinhas de alegre, amigo, confiável. Meu amor! Meu amor, né? Engraçado, carinhoso, bom caráter, generoso, confiável, prestativa. É, justa, verdadeira, nossa senhora, inteligente, equilibrada, guerreira, prestativa de novo e humilde. Ele colocou aí, eu acho que é o recorde de plaquinhas positivas, né? Eu acho que sim, nenhuma plaquinha vermelha, né? Tirou todas ali do painel pra colocar na Jaqueline. Como aquilo que a gente já esperava também, né? Agora, o que será que ele colocou pro Black, hein? Ih, é isso aí que eu quero ver. Quero muito ver o que ele colocou pro Cesar Black, mas isso ainda não vazou. Opa, peraí. Parece que nós temos sim algumas imagens, hein? É que não chegou do Black ainda, mas da Kali já chegou. Ah, chegou a da Kali. Chegou a da Kali. Deixa eu ver, põe aqui no monitor pra eu ver, diretor. Nossa, eu acho que é recorde também. É o oposto ali, hein? É o recorde oposto. É o oposto ali, hein? Vamos ver, coloca aí. Olha só, colocou então manipulador, joga sujo, traidora, venenosa, oportunista, covarde, falsa, ingrata, fofoqueira, desonesta, insuportável, dissimulada, grosseira, coitada, leva e traz. Mas joga sujo, cruel e arrogante. As plaquinhas que o Lucas colocou, então, na Kali Fonseca agora. Essa gravação tá terminando agora. E nós já recebemos alguns spoilers aqui das placas que o Lucas deu para a Kali, essa que você vê na sua tela, e também para a Jaqueline. Então, o oposto ali, né? A Jaqueline, a gente vê todas as plaquinhas, né? Plaquinhas boas, plaquinhas que reforçam o carinho dele e tudo mais. Mas, para a Kali, a gente vê que ele não poupou palavras ali, né? É, exatamente, né? Foi completamente o oposto. A gente já imaginava que ia haver uma resposta dele nessa gravação, né? Porque ele foi muito atacado, ele já tava ali esvairado, né? De tudo que ele recebeu no jogo. E agora, na hora do Faro, é o momento dele botar pra fora. Não sei se ele vai ter uma participação, uma interação com o pessoal que ficou dentro da casa. Não sei se vai haver essa interação. Porque tem a Alicia X, que foi eliminada ontem, né? Que provavelmente a gravação aconteceu antes, né? A dela e depois a dele. Mas, fica aí essa chuva de placas negativas que foram jogadas do Lucas para a Kali. Porém, entretanto, todavia, as placas pro Cesar Black devem ser muito, mas muito piores. Com certeza, né? Depois de tudo que aconteceu também, estranho seria se fossem placas boas, né? Seria muito estranho, na verdade. Mas tá aí, então, algumas imagens. A imagem, na verdade, das plaquinhas que ele colocou pra Kali. A gente já consegue ter ali uma noção, né? Do ranço dele. Da preocupação, acho que, com a Jaqueline também, né? Porque ele fala bem dela, ele coloca vários adjetivos ali a favor da Jaqueline. Em contrapartida, pra Kali, ele foi mais direto, né? Mas, vou falar aqui, porque eu já saí mesmo e não tô devendo nada pra ninguém. Senti muito que foi algo nesse gênero, nesse tipo, né? É, eu acho que esse momento no Faro é uma libertação pra eles, né? É um momento onde eles podem falar tudo mesmo. Assim, eu acho que algumas informações eles já têm também, né? E a gente... Tem como a gente voltar lá naquela primeira imagem, onde ele tá dando as... Isso. Observa o rapaz ali do lado, com o computador, né? Então, ele gravou aquele especial da Máquina da Verdade. Ah, da Detecção de Mentira, é verdade. É, da Máquina da Verdade. Então, ele provavelmente vai ter que responder algumas coisas ali, pra gente ver qual que é a opinião dele, se realmente ele tava sendo sincero. A gente sabe que Chico Barney tá lá, provavelmente deve questionar pra ele sobre Jojo Toddynho, alguma coisa, né? Por que que ele levou o quadro? Porque esse foi o maior problema, né? Que desestabilizou mesmo ele. A menos que tenham combinado alguma coisa de falar, eu acho que vai ser dito. Se não foi combinado de falar assim, olha, não vamos tocar nesse assunto, com certeza vai ser questionado, porque eles costumam botar, assim, o dedo na ferida. Essa imagem aí, a imagem da gravação, né? Por trás das câmeras. Mas ele aparenta estar bem feliz, né, cara? Diferentemente do que a gente viu dentro do programa. Até no momento da desistência dele, a gente via que ele tava muito abalado. Sim. E agora ele parece que já tá um pouco mais leve. Até porque, né, atoa que o quadro do Lucas Self se chama cabine de descompressão. Quando você deixa a fazenda, é mesmo uma descompressão. Mas o Lucas nem participou, né? Então, dele foi mais tranquilo ainda. Isso, foi mais tranquilo ainda. Mas eu digo assim, o fato de você botar o pé pra fora da sede, já é uma descompressão daquela realidade. Você passa a ser você novamente. Você não é mais um pino num tabuleiro, né? Um pião ali naquele tabuleiro. Então, eu acho que, embora tenha toda aquela situação que ele vai precisar lidar com a Jotodinho, toda aquela situação que a Cariuxa saiu em defesa dele, inclusive, tem recorte aqui no canal sobre isso, eu acho que ele tá muito mais tranquilo aqui fora do que lá dentro, tendo a energia dele sugada pelo Cesar Black, pela Kali Companhia Limitada, né? Fica aí, então, essa imagem. O Lucas feliz, né, na gravação do Faro, bem sorridente. Eu duvido muito que ele vá perder algum dinheiro nessa máquina da verdade. Eu acho que ele não vai perder, não. Acho que ele vai falar, botar tudo pra fora mesmo. É, eu também acho. Ele não vai poupar muito ali, não. Até porque ele já saiu, não deve nada. É o momento dele hablar mesmo, hablar tudo ali. Então, parece que teremos um programa recheado no domingo, lá na Hora do Faro. E é claro que a gente vai trazer o desdobramento de tudo na segunda-feira, a partir da 1 da tarde e 15 para 7 da noite também.